Canta com a gente E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Bora! Índia, sangue do Pim Eis o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Teu nome sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a luz deste sofredor Emplora por teus cariños Irei chamando por onde eu sei Eu vou ser